Olá, meu nome é Leandro Gregoruti, sou médico ortopedista, especialista em medicina esportiva da clínica Movité e do grupo Artron e vou falar para vocês sobre a realização dos exames pré-operatórios. O seu médico ou a nossa equipe pode lhe passar uma lista de exames para serem realizados antes da cirurgia, como por exemplo, um eletrocardiograma, uma ultrassonografia cardíaca do coração, exames de sangue e normalmente nós solicitamos a depender do paciente uma avaliação de um médico cardiologista e também de um cirurgião vascular. É importante que você faça todos esses exames e avaliações antes do procedimento cirúrgico, a tempo hábito do seu médico poder ver o resultado dos exames e das avaliações e dessa maneira poder seguir com o procedimento cirúrgico de forma segura e eficaz. Caso tenha alguma dúvida ou não tenha recebido o pedido dos exames pré-operatórios, entre em contato com nossa equipe que teremos o maior prazer em lhe ajudar.